Fala galera, papo reto na rara. Galera, só quem é do Rio tá ligado, até quem é de fora lembra, porque ouviu falar, porque muitas das vezes não tem como, não tem como vir na Baixada Fluminense, vir em Nova Iguaçu e não conhecer a famosa Rua da Lama. Quem não curtiu Rua da Lama, antiga Rua da Lama, várias vezes, várias vezes partiu pra Rua da Lama, às vezes chapadão, nem lembrava do que tava acontecendo. A gente ia pra Rio Samba, saía da Rio Samba e depois vinha pra cá pra Rua da Lama. Vou filmar um pouco pra vocês verem. Quem não conhece vai conhecer agora e quem tá lembrado já de há muitos anos atrás vai relembrar pelos tempos que passou, quando era mais novo. Valeu galera, vou pegar e vou mostrar pra vocês lá. Aqui né galera, muita gente saiu bêbado desse lugar, muita gente curtiu já aqui Rio Samba, né? Quem não tá lembrado dessa rua sabe. Quem curtiu a Rio Samba tá lembrado. Não tem erro. Galera, muita gente ficou mal aqui. Quem é da antiga vai lembrar. Quem é da antiga vai lembrar, né? Você saía da Rio Samba e vinha pra cá. Cai aqui na Rua da Lama, né? Muitas vezes. Eu mesmo curti muitas vezes aqui, né? Aqui atrás, aqui ficava bem cheia essa rua aqui, né? Mas com o passar do tempo, muitos bares foram fechando. Muitas lojas foram fechando. Aqui tinha uma casa de show, né? E muita gente foi desistindo de trabalhar. Aí chegou a pandemia, então aí que acabou de vez. Entendeu? Devido a pandemia, muita gente, muitos desemprego foram encerrados. Muita gente foi desempregada nessa pandemia. E foi acabando por aí. E por aí vai. Essa rua aqui é a Rua da Lama, né? Vou mostrar pra vocês aqui a traseira. Aqui tinha uma casa de show antigamente. A chamada, acho que era Matriz. Eu não me lembro muito bem a casa de show que era. Eu não me lembro muito bem. Mas essa rua aqui ficava cheia. Essa rua ficava cheia de gente. Bares lotados a madrugada inteira, entendeu? Muita gente, muito, 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 muito cheio. Eu curti muito. Quem tá ligado sabe, eu curti muito isso aqui. Rua da Lama. Cara, isso aqui... Não sei se... Hoje em dia ainda tem, acho que tem, mas não funciona que nem antigamente, né? Aqui tinha várias casas de show. Mas, cara, aqui deu aula. Quem é raiz, lembra disso. Você que é raiz, você tá lembrado. Você lembra da Rua da Lama. Você tá lembrado. O cara que é raiz, o cara lembra disso. Não tem como não lembrar. Porque isso aqui era um lugar. O cara que curtia Nova Iguaçu... O cara que curtia Nova Iguaçu... O cara vinha pra cá. O cara saia da Rio Sampa. Pegava direto pra cá. Rua da Lama. Ficava aqui direto. Não tem como não saber. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem erro. Não tem erro, entendeu? Hoje em dia já tá mais fraco. Já não é mais a mesma coisa. Muitas lojas vazias. Muitas lojas fechadas. Mas, enfim... Enfim, vamos que vamos. Vamos pegar pra Rio Sampa. Vamos pegar ali pra Rio Sampa ali. Né? Mostrar pra vocês como é que é Rio Sampa. Vamos passar por dentro um tempo. Então, beirando a duta, é até perigoso fazer vídeo aqui. Mas vamos que vamos. Quem tá lembrado? Quem tá lembrado? Quem tá ligado? Lembra... Quem é das antigas, tá lembrado? Quem não curtiu? Cheiro de Amor. Banda Eva. Ih, Rapazola. Ivete. Chiclete com banana. E mais outros por aí. Muita gente, pô. Muita gente. Esquece, pô. Esquece. Eu curti muito. Show da Beat 98. Dia de segunda-feira era... Pagou funk. Swing simpatia e tinha funk depois, né? Vou pegar pra vocês. Subiu no evento lá pra vocês pegarem melhor. É, galera. Eu lembro quantas vezes eu subi essa passarela aqui, né? Aqui é a passarela que dá acesso pra Rio Sampa. Essa aqui é a Dutra. Que dá acesso pra Rio Sampa. Vou filmar, botar pra vocês pra frente ali. Parei de gravar porque tava passando o moço, né? Pra não pegar o cara gravando. Cara, muito bom. Muito bom. Aqui tem uma loja de agropecuaria. Pra você que tem cavalo em casa. Pra você que tem vaca. Ó a propaganda aí. Já entrando a propaganda aí. Ó. Aí o que acontece, galera? Cara, a gente pegava essa rampa aqui. Tá com o Tia Rio Sampa. Meu irmão. Aí eu não... Eu queria saber como é que eu voltava pra casa. Como é que eu subi isso aqui se eu voltava às vezes muito bêbado. Muito bêbado. Mas era muito bom relembrar isso aqui, né? Vou pegar um pouco lá em frente lá. Nem sei. Você pode filmar lá. Talvez enquanto fique com insegurança lá. Mas é muito bom relembrar isso aqui. Você que curtiu a Rio Sampa. Você que curtiu muito a Rua da Lama. Pô... Comenta. Deixa o seu comentário aí. Deixa o seu comentário. Como é que era bom, cara? Que época boa? Não sei. A Rio Sampa eu sei que não. Acho que não tá funcionando mais. Época de via show. Rio Sampa. Via show. É... Olimpo. Cara, era muito bom. Quem curtiu, curtiu. Quantas vezes eu vim aqui debaixo ali, o viaduto. Quantas vezes eu vim embaixo daquele viaduto ali, ó. Pra poder dar uma urinada, né? Quantas vezes. Quantas vezes. E... O que acontece? O passar do tempo, muitas coisas foram acabando. Né? Foi subindo as resenhas. Tal. E muita coisa foi acabando. Muita coisa foi acabando. Muita coisa pra lá. Tal. Curtiu muito aqui, entendeu? Aqui, muita criança foi gerada. Né? Isso aqui, na madrugada, era uma maternidade. Quem tá ligado sabe. Era uma maternidade. Mas, enfim. Galera, estamos chegando no próximo vídeo. O Sampo, eu vou parar de filmar aqui e vou ver se eu posso filmar lá. Não sei se eu posso. Não sei se eu posso. Se não tiver ninguém, estamos juntos. Valeu? Eu dou a filmada lá e mostro pra vocês. Ah! Quem é a raiz tá lembrado, né? Quem é a raiz tá lembrado disso aqui? Quem curtiu muito Ivete? Babá do Novo. Curtiu Ivete? Babá do Novo. Chiclete com banana. Eu não lembro se Rapazola veio aqui. Ih! Muita micareta, irmão. Eu curti muita micareta. Dia de segunda-feira, aqui é Tinha Pagofunk. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui, que eu curti aqui na Rio Sampa, foi o aniversário da Beat 98. Eu, minha esposa, meu cunhado. Cara! Era muito bom. Eu gostava de vir aqui dia de segunda-feira. Era swing de simpatia. Porque quem é da antiga tá lembrado de sair o swing de simpatia, né? Toda segunda-feira, Pagofunk, swing de simpatia. Era muito bom. Era muito bom. Eu me amarrava. Rio Sampa, eu me amarrava. Todo final de semana eu tava aqui. Né? É uma pena. Rio Sampa viajou. Rio Sampa viajou. E fora outras casas. Anilo. O Pânico Ferrari. Muitas casas de show fecharam a partir do passado dos anos. É, hoje em dia tem muita resenha, né? Muita resenha. Tem resenha aqui, resenha ali. Muita gente prefere não curtir mais. Muita gente prefere fazer uma social em casa. Hoje em dia tem mais essas coisinhas, entendeu? Aqui curti muito baile da Furacão. Oh, meu Deus do céu, pai. Ai, Calica. Ai, Calica. Muito baile da Furacão. Peguei muito baile da Furacão aqui na Rio Sampa, né? Baile no estacionamento. Oh! Esquece, pai. Esquece. Quem curtiu tá lembrado. Quem curtiu tá lembrado. Muito baile. Furacão do tsunami. Furacão twister. Vários, 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 várias equipes. E com o passar do tempo, sei lá o que acontece com essas coisas. Tipo assim, vai falindo a renda. O dinheiro não tá girando. Muitas pessoas optam melhor em fazer resenha em casa. Preferem viver mais socialmente. Não preferem viver muito. Devido a violência que tem aumentado. Devido às coisas que tem acontecido em nosso meio da sociedade, né? Então, muitas pessoas preferem ficar em casa. Preferem ficar em casa. As pessoas preferem mais curtir socialzinha, resenhinha e tal. Eu me amarrava. Eu me amarrava. O pessoal da antiga tá lembrado. Quem é da antiga tá lembrado disso aqui, né? Pagou funk. Dia de quinta-feira. Mano, latinha. Pô, latinha era barata, velho. Latinha agora acho que é cinco conto. Nem sei mais o que eu não sei. O balde com seis latinhas. 80 reais. Tá maluco, pô. Eu já paguei aqui 25 reais, pô, no balde de latinha. Paguei 25 reais. Pô, então era muito bom curtir isso aqui. Velho, quem curtiu tá lembrado. Vou pegar mais um pedaço pra vocês verem. Vou virar a câmera pra vocês verem. Verem como é que tá isso aqui. Tá se deteriorando. Cara, o lugar tá abandonado, cara. Curti muito aqui, viu? A última vez que eu curti isso aqui foi o aniversário da Beach 98. Ih, não tem nem noção quantos anos tem. Fui roubado. Perdi meu celular aqui. Mas, enfim. Cara, que lembrança. É, muito bom. E compartilhando um pouco disso aí com vocês pra vocês verem. Cara, tá acabado. Tá acabado. Vamos postar de perto lá pra vocês verem. O lugar tá esquecido. Tá abandonado. Acho que foi vendido. Não sei. A Via Show falaram que em uma época aí virou igreja. Que a Via Show ia voltar e não voltou. O Olimpo falaram que o Olimpo ia voltar e não voltou. Enfim, o lugar tá se deteriorando. Foi esquecido, abandonado. Os pessoal da antiga. Muita gente curtiu isso aqui. Pô, esquece. Rio Sampa. Sai daqui, já caiu direto pra Rua da Lama. Vou virar pra vocês verem. Pegar um pouco pra vocês verem como é que tá acabado o lugar. Aqui é negócio de carne, rodilho de carne. Ó. Ó. Rio Sampa. Quando eu vinha subindo a passarela que eu via esse nome, papá. O pai já ficava doido. Lá da passarela mesmo. Pô, aqui. Muito bom, mano. Relebrar isso aqui, pô. Muito bom como é que tá abandonado o lugar. Ali era o... Não, pô. Agora me pegou se a entrada era por aí ou era por lá. Acho que a entrada era por ali. Aí quando era show no estacionamento, a entrada era por ali. E meteria. Eu lembro que no show da Beat 98. Não sei. Não me recordo. Acho que foi em 2015 ou 2014. Isso aqui tava lotado, 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 lotado. A fila tava dando volta. Dava a volta. Ia lá embaixo a fila. Os outros queriam comprar ingresso. Ingresso na hora. 50 conto, 60 conto. E o pessoal pagando. Falta o Velenda. Tem um cartaz ali, ó. Ali, ó. Vê se dá pra ver. Pago funk. Suíde de simpatia. É, cara. Isso é desde quando eu era moleque. Isso é desde quando eu era moleque. Tem esse pago funk. Suíde de simpatia aqui. Ali é o estacionamento. Pô, era muito bom. Era muito bom relembrar isso aqui. Galera, quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não curtiu mais. Papá. Era muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom. Eu me amarrava. Eu me amarrava aqui. Aí daqui a gente já subia a passarela. Lá no final. Eu subia a passarela. Já caía pra Rua da Lama. Meu irmão na Rua da Lama já ficava até de manhã. Mas, ó, posto. Cara, eu curti muito isso aqui. Ali também tem um negócio ali de... Um polo pra quem quer revender, pra quem vende roupa. Ali é a Rua da Lama ali, ó. Ali, ó. Casa, não sei o quê. Não sei o quê. Do outro lado ali já é a Rua da Lama. Já caía pra ali. Já ficava ali mesmo, papá. Já ficava ali mesmo. Já aparecia em casa sete horas da manhã. Mas era bom, pô. Saía, curtia. Bebia. Bebia. Bebia muito. Cara, nunca mais eu vou esquecer. A abertura da Furacom dormiu aqui. Ah, meu irmão. Coisa de maluco, papá. Coisa de maluco, meu irmão. Cara, muito bom relebrar isso aí com vocês. Valeu, galera. Não deixe de se inscrever. Comenta aí se você gostou. Pra mim fazer em outro lugar. Dá uma ideia aí. Dá uma ideia aí pro Papo Reto pra fazer em outro lugar. Pra gravar em outro lugar. Dá uma ideia aí pra gente poder fazer vídeos em outro lugar. O lugar que você quer. Que acabou. Que não tem mais nada. Que não tem mais show. Valeu, galera. Não se esqueça de comentar. Não se esqueça de deixar teu like. Ó, e comente aí embaixo. Deixa seu comentário aí. Comenta aí se você quer. Que a gente faz vídeo em outros lugares. Mais vídeos assim. Um lugar que você queria curtir. Que você, quando era mais novo, tinha muita vontade de conhecer. E com o passar do tempo ele parou. Não funciona mais. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Que a gente vai até lá. Vamos trazer aquela lembrança pra você. Como é que era. Pô, se eu pudesse entrar, mano. Se eu pudesse... Pô, cara. Cara, tu não esquece. Tô muito, muito feliz só de estar fazendo um vídeo aqui. Se eu pudesse entrar. Caraca, ia ser massa. Eu vou procurar alguém daqui. Vou tentar entrar pra gravar lá dentro. Pra vocês verem como é que era. Pra ir no banheiro. Meu irmão, esquece. Esquece. Ai, calica. Então, irmão. Deixa teu like. Deixa teu comentário. Se você gostou mais ainda. Ajude o amigo bater essa meta dos mil inscritos. Preciso dessa moeda. Pra poder se locomover. Mas, ó. Era pra mim estar na loja trabalhando. Mas tô aqui fazendo um vídeo. Eu sei que vai valer a pena. Valeu, galera. Pra você relembrar quando você era novo. Que tinha vontade de curtir e não curtiu. Então, a gente trouxe aí a sua memória. Só pro lado de fora, né? Se a gente pudesse entrar. Conhecesse alguém que permitisse a gente entrar. A gente entraria. E vamos lá. Valeu. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Brigadão por ficar com a gente até o final do vídeo. Tomo junto. Tchau. Tchau.